Eu sou a Iliana Costa e começa agora o quadro Nós de Casa. Pessoal, eu quero começar aqui agradecendo ao convite da professora Izani Mustafa para participar desse quadro que, além de informação, também traz descontração. E por falar em descontração, a gente tem visto que muitas pessoas estão pedindo dica de filme. E nós trouxemos aqui três dicas super legais para vocês que estão todas disponíveis na plataforma da Netflix. A primeira delas é Lyon, Uma Jornada de Volta para Casa, que conta a história de um garoto de cinco anos que se perde na estação de trem em Calcutá e logo depois ele é adotado por um casal de australianos. Porém, 20 anos mais tarde, ele tenta descobrir quem é a família biológica dele. É um filme carregado de muita emoção e que vale a pena conferir. A nossa segunda dica é Mistério no Mediterrâneo. Com ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Aniston e Adam Smith, comédia pura do começo ao fim. É um filme sensacional, esse eu já assisti e super indico para vocês, assim como Lyon. E a nossa terceira e última dica é Capitão Fantástico, que conta a história de seis crianças que são criadas pelo pai na floresta e que mais tarde saem do isolamento descobrindo como é o mundo lá fora. É isso aí, pessoal. Essas são as nossas três dicas. Espero ter ajudado e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Salve, salve, Nave Terra. Tudo bom com vocês? Meu nome é Andréia Liarte, eu sou acadêmica do curso de jornalismo. E sim, assim como vocês, eu também estou com medo, estou impressionada. Mas eu sei que esse tempo de quarentena, esse negócio desse corona aí, isso aí não vai durar muito e eu sei que a gente vai vencer isso aí, que a gente é mais forte do que isso. Eu vou dar uma dica para vocês, para ocupar a mente, o que vocês devem fazer assim nessa quarentena. O que eu ando fazendo, sabe? Primeiramente, higienizar. Higienizar as mãos, tudo. Tanto a sua higiene, como a higiene dos seus entes queridos. Segundo, evitem temas relacionados ao coronavírus. Evitem isso, porque isso faz mal, principalmente para quem tem problemas psicológicos. Isso faz mal para a gente, sabe? Dá gatilhos e isso não é muito bom, sabe? Terceiro, façam coisas que vocês gostem. Por exemplo, assistem vídeos, assim, que vocês gostem. Eu estou assistindo vídeos, assim, eu gosto muito de assistir vídeos, assim, antigos. O YouTube está cheio, sabe? E é muito bom. E assistem também vídeos, assim, dos YouTubers que vocês gostam. Eu recomendo a Dinah Moraes. Ela é perfeita, aquela mulher das YouTubers, assim, daqui do Nordeste, assim, que eu amo muito. Tem a Camila Uckers. Tem também o canal da Dona Irânia, também, que é o Que Que É Isso na TV. Tem muitos YouTubers bons, YouTubers aqui do Nordeste, que são perfeitos. E a gente vai voltar até aquela vida normal que a gente sempre teve. Oi, gente. Professora Thais, aqui da Ufma de Imperatriz, passando na sua quarentena para dar uma dica. Super dica aí para quem está fazendo curso de jornalismo e está achando que está parado nesse tempo de quarentena. Nada disso. Bora ligar a televisão e acompanhar todos os dias da tarde a coletiva do Ministro da Saúde, o Mandetta. Gente, é uma aula de jornalismo aqui. Primeiro que vocês podem olhar a organização de uma coletiva, podem olhar a postura dos repórteres, os tipos de perguntas, perguntas que vocês gostariam de fazer, perguntas que eles não respondem, perguntas difíceis que, às vezes, são obrigados a fazer, objetividade na construção dessas perguntas. Então, é uma baita oportunidade de vocês virem na prática, ao vivo, como é que é essa rotina do repórter que está cobrindo matéria factual, matéria quente. Acho que é um bom exercício para a gente fazer aí na quarentena e quando voltarmos às aulas, já está todo mundo craque aí em fazer perguntas dos nossos eventos e assim por diante. Um beijo grande, se cuidem e logo, logo estamos aí, nos vendo. Legenda Adriana Zanotto